A paz do Senhor Jesus para você, meu querido. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Jonas, o profeta Jonas, um profeta que deixou muitas lições para nós no seu livro e Deus se revela muito a nós através das lições. Lembrando que nós vamos ter o grande congresso aqui, entre elas será no dia 24, 25 e 26 de maio. Entre elas, pastora Poliana, pastora Alvani, Isabela Linhares, Fabiana Linhares, uma turma muito grande vai estar apoiando e participando desse evento. 24, 25 e 26 de maio. Você vai ver a chamada aí durante esse mês e você vai ser muito abençoado. Tenho certeza que trará muita edificação para a sua vida. Também teremos o congresso Mil Teens, Mil Jovens. Nós vamos, eles vão chegar aqui às 8 da manhã e até às 17 horas, eles estarão aqui dentro no templo com ministrações, com divertimento. Mil Teens. Vai ser muito legal você participar. Deixa eu ver o dia exato aqui para não ter problema. Será no dia 19 de maio. 19 de maio, de 9 às 17 horas. Vamos ter o Alisson Lima, vamos ter muita cura, muito louvor. Rosali, o Pedro. Vai ser uma bênção esse trabalho feito com os nossos adolescentes. Mil Teens, dia 19 de maio, de 8 da manhã, melhor, de 9 às 17 horas. Inscrições já estão abertas. E também teremos o Paulo Vieira no dia 25 de junho. As inscrições estão abertas, já podem inscrever-se pelo site da igreja ou pessoalmente. Nesse primeiro grupo teremos uma taxa de R$ 50,00 que te dará direito a um livro. Tá bom? Então, Paulo Vieira, dia 25 de junho, às 19 horas. A palestra dele vai ter a participação também da Roseli Fantoni, psicóloga. Eu também estarei falando. E o doutor Marcelo, médico cirurgião plástico. Então, vai ser muito legal. Falando sobre a alma, sobre os objetivos da vida e como o passado tenta nos impedir. É o poder da ação. O poder da ação. Vai ser muito legal. Dia 25 de junho, a partir das 18h30, Paulo Vieira, pastor Jorge Linhares e também Roseli Fantoni e Marcelo. Vai ser legal, hein? O que eu quero falar com você, baseado nesse texto, é... A palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Dispõe-te e vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até os céus. Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Essa palavra, ela é uma palavra muito bonita para a nossa vida. Você que é jovem, você que é uma pessoa que tem um dom e um talento e que está deixando os anos passarem. Está deixando o tempo passar. Você que tem um chamado de Deus para uma grande obra e você está achando que Deus não levará em conta isto. Ele te colocou numa empresa, te colocou na faculdade, te colocou em um lugar. E ao contrário de você estar produzindo os frutos e cumprindo o chamado dele para a sua vida, você está negligenciando aquilo que Deus tem para você. Nós vemos isto na Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, nesses 66 livros, nós temos aqui boiadeiros. Nós temos profetas, nós temos aqui doutores, reis, sacerdotes, tem empresários. Temos aqui fariseus, temos aqui a história de homens que negligenciaram o chamado de Deus. E temos também história de pessoas que voltaram para o centro da vontade de Deus. E alguns que nunca voltaram e por isso eles se perderam. A história de Jonas, ela se enquadra naquela pessoa que volta depois de rebelar-se contra a vontade de Deus. Mas enquanto ele se rebelou contra a vontade de Deus, a vida dele se tornou um fracasso. E o problema não foi que Jonas simplesmente passou a sofrer as consequências. Ele levou outras pessoas também a sofrerem as consequências. Esse é o grande e terrível problema. Quando eu desobedeço a Deus, quando eu deixo de cumprir o que Deus estabeleceu para mim, o que acontece é que não somente eu sofro, mas outras pessoas também ligadas a mim sofrem. Eu tive um amigo que teve um chamado ministerial. E ele estava exercendo um grande ministério, uma coisa mais linda. Mas ele é muito inteligente, uma pessoa muito capaz, uma mente privilegiada. E ele fazendo um grande trabalho numa igreja, pastor. Mas aí ele falou, eu vou fazer o vestibular, porque pastor quase não ganha dinheiro. E eu estou aí, não quero ficar na mão de ninguém, vou fazer o curso de medicina. E ele fez então o vestibular, passou em medicina, uma mente privilegiada. Passou na Universidade Federal. E os primeiros anos realmente foram difíceis. Ele com a família na igreja, mas ele se formou. Seis, sete anos depois, mas nunca mais voltou na igreja. Largou a igreja, largou o ministério, não se interessou mais. Eu conversei com ele, hoje ele é um médico frustrado. Ele tem uma profissão linda, mas ele é frustrado. Conversando com ele, eu disse, como é que você está aí? Ele falou, olha, eu tenho certeza absoluta que o que eu deveria fazer não era cuidar somente de corpos. Eu fui chamado por Deus para cuidar de vidas no integral, corpo, homem e espírito. Então, pastor Jorge, ele falando comigo, eu não tenho prazer na minha profissão. Eu disse para ele, dá tempo de voltar. Ele disse, agora é muito difícil, como é que eu vou voltar agora? E realmente se tornou um membro de uma igreja. A mesma coisa eu digo para você que está me assistindo. De repente você está trocando o chamado de Deus para a sua vida por alguma coisa que você pensa que vai te tornar mais feliz. Um dos cirurgiões plásticos aí mais famosos do mundo todo, eu estava vendo um dia o testemunho dele, doutor Robert, ele dizendo que ele tinha um chamado ministerial. Ele foi chamado para ser um homem que iria servir a Deus, mas ele entrou pelo caminho da cirurgia e nunca mais conseguiu voltar. Nunca mais conseguiu voltar. Ele exerce a medicina, ele torna as pessoas bonitas, belas, mas acontece que ele sabe que Deus o chamou para um ministério integral. Deus chama Jonas. A Bíblia diz que nesse primeiro versículo, olha aqui, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de um profeta, dizendo, dispõe-te e vai a grande cidade de Nínive. O pai dele também era de uma raiz profética. Dispõe-te e vai a uma grande cidade de Nínive e ele não vai, ele não se dispõe. Então Deus, a primeira palavra que Deus falou para ele foi, disponha-te, se disponha, coloque-se a meu serviço e eu vou recompensar você, eu vou recompensar. Hoje eu sei, algumas pessoas me dizem, pastor Jorge, por que o senhor não candidata a deputado? Por que o senhor não se candidata para um cargo político? Porque eu tenho consciência do meu chamado. Foi glorioso o dia que eu compreendi isso. Todas as coisas que eu preciso, Deus me dá dentro do meu chamado. Aliás, eu tenho muito mais do que eu preciso, muito mais, infinitamente mais do que eu mereço. Por quê? Porque para mim a maior vitória de um homem, ele está no centro da vontade de Deus. A maior vitória de uma mulher, é ela cumprir o centro, a vontade de Deus. Ela colocar isso como prioridade. Porque aí Deus pega as causas destas pessoas que se submetem. Então vamos lá. Deus o diz, dispõe-te e vai a uma grande cidade. Porque ele tinha jovens, ele tinha crianças, ele tinha velhos, idosos, ele tinha uma geração para ele mudar. Ele tinha milhares de pessoas para ele cuidar. E ele então, vamos ver o que ele faz. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus para Tarsis. Então Jonas se dispôs, mas não para obedecer a Deus. Está vendo como é possível uma pessoa se dispor, mas Deus manda ir para a direita e ele vai para a esquerda? Jonas largou todos os seus afazeres, mas não para obedecer a Deus. Ele caminhou em direção contrária. Se Deus tinha mandado ele ir para o norte, ele foi para o sul. Se Deus tinha mandado ele ir para o oeste, ele foi para o leste. Ele inverteu o chamado de Deus. E diz o texto, e tendo descido a Jope, eu já estive nessa cidade umas 20 vezes no mínimo, então ele desceu. Quando a pessoa foge de Deus, ela começa a descer. Ela começa a descer. E ele desceu a Jope. Achou um navio que ia para Tarsis. Pagou. Olha, pagou. A gente paga para desobedecer a Deus. O filho pródigo pagou caro. Pagou muito caro toda a herança dele a ponto de penhorar o anel, a capa, as sandálias. Você paga muito caro você sair fora do propósito de Deus. Davi pagou muito caro por desobedecer a Deus. Sansão pagou caríssimo. Ele fora consagrado a Deus. Ele era um nazireu. Chamado por Deus. Consagrado desde o ventre. Uma resposta de oração. E ele pagou. Pois a sua passagem, ele teve que pagar. Não foi Deus quem pagou. Quando você obedece a Deus, Deus paga a conta. Quando você age por sua própria direção, aí você vai pagar a conta. Davi pagou a conta. O pródigo pagou a conta. Sansão pagou a conta. Manassés pagou a conta. Adão pagou a conta. Quando você está fora do propósito de Deus, você vai pagar a conta. Pode ser que você que esteja me assistindo aí, me ouvindo, você esteja pagando uma conta de desobediência. Deus te deu uma direção na vida. Deus te disse, vai para o norte. Você foi para o sul. Deus colocou você na universidade. Você, lá na universidade, se tornou um escândalo. Se tornou um problema. Deus te deu uma empresa. Você não valorizou. Deus te deu uma família. Você não valorizou. E hoje você está pagando caro. Muito caro. E aí vem eu aqui para falar com você. Depois que ele desceu, a Jope, olha. Achou o navio que ia para Tarsis, pagou e embarcou nele. Para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Agora ele desce para o mar. E ele vai só descendo na vida. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto a despedaçar-se. O navio já ia trazendo problemas. Puxa, o dono do navio não tinha nada com isso. É assim a vida da gente. Uma esposa de um homem que está fora do propósito de Deus, ela sofre as consequências. Os filhos sofrem as consequências. A família toda começa a sofrer. Olha. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido. Agora está no porão. Agora ele desce mais uma vez na vida. Ele desce para Jope. Depois desce para Tarsis. Depois ele desce para o porão. Está lá no porão do navio. Olha. E deitado. E dormia profundamente. Como se fosse possível fugir de Deus. O Salmo 139 diz assim. Para onde fugirei do teu Espírito? Se eu fizer a minha cama, lá embaixo, lá no buraco, o Senhor me acha. Se eu fizer lá no monte, o Senhor me acha. Se eu apagar as luzes, o Senhor me acha. E ele estava. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse. Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te. Invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E aí Jonas também é jogado no mar com seus pertences. E agora vem um grande peixe. O engole. E ele vai para o fundo do mar. Só desceu na vida. Só desceu na vida. A vontade de Deus é a única coisa perfeita nessa terra. Não tem igreja perfeita. Não tem remédio perfeito. Não tem homem perfeito. Não tem mulher perfeita. Não tem nada perfeito nessa terra. Mas a vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável. Aí Jonas é jogado. Um peixe grande o engole. Alguns dizem uma baleia, mas podia ser um outro peixe. Engole Jonas. E ele volta no centro da vontade de Deus. Ele é lançado na praia. Porque lá dentro, no mais baixo, lá no fundo do mar, ele ainda teve tempo de clamar a Deus. Você imagina o peixe agora sofrendo as consequências. Peixe com fome, sem algo que pudesse ser digerido. Que Deus te ilumine. Que Deus te ilumine e que você, através desta palavra, seja vomitado no centro da vontade de Deus. Seja devolvido ao propósito inicial de Deus para a sua vida. sua vida. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até o céu. Ó Deus, nesse momento eu estou orando por essa pessoa preciosa que sabe que não deveria estar desviada do evangelho. Que sabe que não deveria rejeitar a chamada para a sua vida. Está com traumas, precisa de uma cura. então esta é a hora. Em nome de Jesus eu te abençoo. Eu declaro que você vai voltar para o centro da vontade de Deus. A Nínive da sua vida irá se cumprir. E você, quem sabe, hoje mesmo vai dizer, pastor Jorge, eu ouvi a tua palavra e eu voltei para os caminhos do Senhor. Quem sabe amanhã em um dos cultos em que eu estiver aqui na igreja de Sêmane, sete e trinta da manhã, dez horas, dezessete e trinta ou às vinte e trinta, você chegar perto de mim e dizer assim, pastor Jorge Linhares, eu voltei para o centro da vontade de Deus. Voltei. Como o filho pródigo fez, ele voltou para o centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde e até o nosso próximo encontro no Gê de Sêmane. Veja aí as chamadas tão úteis para você e para todos nós. em nome de Jesus. Alô, meu amigo, meu irmão, aqui é o pastor Silmar Coelho. 11 de maio estarei na reunião dos empresários da Gê de Sêmane. Deus vai alegrar teu coração, Deus vai te dar novas estratégias e Deus vai te dar esperança para enfrentar os problemas da tua firma. Reunião de empresários, 11 de maio, pastor Silmar Coelho. Não perca! Fala, galera! Eu sou a Raquel e estou aqui para convidar você. Você já pensou em se reunir com mil adolescentes? Isso mesmo! Pessoas entre 12 e 17 anos para a maior conferência de Tim DH. Presenças já confirmadas. Pastor Jorge Linhares, Bela Linhares, Banda Nossa Pura, Vagão e Banda, Alisson Lima, Rosalie Cunha e muito mais. Festa para impactar BH. Monte sua caravana e participe. Dia 19 do 5, de 9 da manhã às 17, na sede da Igreja Batista Gê de Sêmane. Radicaliza Uga, Evangelismo BH. Bem-vindo ao Colégio Batista Gê de Sêmane, ensinando para transformar vidas. As matrículas já estão abertas, do berçário ao ensino médio. Salas amplas e climatizadas. Aulas de musicalização infantil. Quadra e escola de esportes. Muita diversão com jogos e recreação. Aulas de natação com piscina aquecida. Biblioteca. Laboratório de informática. Cultos nos diferentes segmentos. Venha nos conhecer. Colégio Batista Gê de Sêmane. Ensinando para transformar vidas. Matricule-se já. Ligue. 31 2532 9899. colegiogetsemane.com.br Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, medita dia e noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto